Oi gente, estamos aqui para gravar a última semana Nesse mod que eu tenho aqui na versão do celular A semana 5, e é difícil Meu Deus, vamos lá Cada música eu vou tentar duas vezes E essas duas vezes eu não vou passar A gente passa pra próxima A gente passa pra próxima Que passei, pera-te, pera-te Meu Deus Não Aqui o novo Ou vai cair Se cair, essa gravação não é imposta Não fez nada 3, 2, 1, down Tá Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto